Bem amigos, hoje está bom, está bom para a gente comer uma alcatrazinha bem quentinha, bem quentinha com pão de milho e massa cevada e depois em cima um copinho de vinho, um copinho de vinho daquele bonzinho aqui no restaurante de caneta, isso está bom para isso mesmo, é que o tempo hoje, o tempo já está a piorar temos aí uma depressão, uma depressão que está em aproximação, a depressão Hipólito, Hipólito é a oitava depressão passando aqui no Atlântico Norte, esta vai passar aqui mais mesmo sobre as ilhas, enquanto as outras o anticiclone foi afastando mais um bocadinho, mas pronto, a gente já sabe que isso não é isso, é inverno, é inverno, sempre foi assim desde criança que a gente apanhava invernos tesos, com geada, com o vento, algo a ser amadonha, a gente para a escola camalinha na mão, camalinha e coisa, pé por aí acima, brigava-se naqueles palheiros, a briga aqui, a briga ali, naquelas jantafonas, naquilo onde se arrumava os carros de boas eu amo, alguns descalços para a escola, naqueles anos 60, era assim, portanto, isso faz parte da natureza e faz parte do tempo, como podem ver está está, está a ficar, está bastante nubulado, e olha, e agora, já vou até Angra, já estou, já estou aqui na cidade, na cidade do património mundial, Angra do heroísmo, agora cá temos aqui, a nossa praça de touro, onde verão, a Malta, passa aqui também, grandes, fazem aqui grandes espetáculos, vou descendo aqui por esta rua, abaixo, e fiz as minhas, fiz uma comprazinha, comprei uma, uma suera, uma suera, e agora já vou, já vou, já vou, já vou a caminho, já vou para trás, fui à câmara também, enfim, é assim, e assim se vai passando, se vai passando esses dias, aqui o inverno, aqui na ilha terceira, o tempo está cada vez a ficar mais fechadinho, e tal, uns vento, água, é o inverno, o inverno, e cá vou eu, já aqui na via rápida, aqui uma parte da via rápida também, pá, já tem aqui umas partes a ficarem com bastante, com bastante necessidade, e as nossas estradas também, já uma parte delas, já estão a precisar de um tapete novo, não é, não é, não é de meter, quadros de alcatrão, derretido para cima, é, é um tapete novo, pá, que a gente paga, a gente paga, imposto de automóvel, pá, alguma coisa aí é, pá, e pá, e pá, a Malta, esses políticos, temos que apertar aí com esta Malta, temos que apertar com esta Malta, e, ah, eles têm que zelar pelas ilhas, pelo nosso, pelo nosso povo, pelas ilhas, pelas nossas coisas, se não, isso é, isso é como o outro diz, na Podes agora, como é que a gente pode mais logo, a gente tem, as coisas tem que se fazer, tem que se, não é, não deixar desmazelar demais, ah, 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 as nossas estradas, as nossas cozinhas, o nosso povo, ah, ah, ensinar a nossa Malta, gostar da nossa Malta, se a gente não gostar de nós quem é que há de gostar, não é? Com estas depressões deste tempo, o pessoal também vai ficando com depressões há muita gente aí com depressões com doença não é? Por isso precisa animar esta malta, precisa a ação precisa de energia positiva e quem pode, quem está a frente olha a casa da Chica, oh Chica a tua casa está aqui sempre afetadinha que é um espetáculo e quem pode e quem tem o poder de decisão é que tem que fazer coisas e gostar de nós para a gente gostarmos deles não é o de fora que vem gostar da gente quem paga aqui e os impostos para aqui e quem vota nos políticos daqui não é o pessoal que vende o continente para cá, isso é só uma dicazinha bem, olha cá estou eu já aqui chegando já estou aqui na Algualva aqui uma boa malha de vez em quando vai já caindo umas boas malhas aqui uma é a aproximação da depressão hipólito aqui nas ilhas dos Açores nesta latitude Atlântico Norte e caros amigos pois um registrezinho só para vocês verem não há nada como ao verão não há nada como ao bom tempo a alegria as festas os bodos de leite porque acima os bodos de leite da Algualva aquelas noitadas boas que a gente vem para as festas ver estes conjuntos ver as rainhas mas tudo tem o seu tempo há tempo para nascer há tempo para viver há tempo para morrer por isso sempre que aquela energia positiva sempre que aquela energia positiva e olha e cá está olha fui à câmara como disse há bocadinho e pá ia cumprimentar ia cumprimentar a malta mas eles o vice-presidente não estava fora não estava com ele dar um abraço um abraçozinho e tal a mal ao pessoal e também e também ele gostava de se falar com ele com as coisinhas que a gente precisa entrar em muita ação mas fica para a próxima fica para a próxima pá a gente precisa animar o nosso povo pá animar o nosso povo e gostarmos uns dos outros aqui pá olha que não sei às vezes até penso em meter-me tão bem na política um gajo não é um gajo não é nem mais tolo nem mais discreto que os outros a gente só é tudo malta que precisa uma questão de atitude um dia se eu for presidente de alguma câmara ou desta aqui ou da praia pá isso é para gostar dos nossos primeiro o nosso povo o nosso os nossos é primeiro temos que dar tudo de bom e de melhor é aos nossos e depois se restaram a cozinha a gente está a dar aos outros mas os nossos é que está sempre em primeiro lugar tem que ser tem que ser assim para a gente para os nossos açores para as nossas ilhas crescerem e a gente ter aqui também a gente também temos aqui pessoal competente para fazer coisas agora precisa também um gajo sozinho sozinho sempre a lutar sozinho sozinho e até alguns ventos contra nadar nadar ora bem e depois de passar ali na câmara apá andei aqui nessas ruas de Angra a cantar com alegria fui dar fui dar os votos de bom ano em algumas lojas de pessoas amigas também e olha e agora estou aqui com esta malta olha temos aqui com a Idalina a Idalina Couto ali dos altares que a gente andámos ali na escola estou a ver a Idalina ainda como eu pequena uma pequena na escola já tem o seu natinho já tem os seus natinhos aqui e o seu marido e tem aqui uma amiga aqui ao lado apá temos uma fotografiazinha cá está eu e mais a Idalina a Idalina tem tem aqui várias lojas aqui na na rua na rua da Sé é uma empresária de sucesso tem sempre coisas bonitas já comprei várias coisas ali naquela loja ali da junto ali à Praça Velha na que faz canto até fiz um show uma vez com a roupa que comprei lá aquele casaco aquele fato branco às riscas foi lá que comprei e depois também aqui uma foto com esses nossos amigos o filho da Rosa o irmão da Rosa ali da Rosa ali da rua dos Moinhos ele está aqui o irmão da Rosa veio cá fazer uma visita está nos Estados Unidos mas veio fazer uma visita qualquer dia vou lá à Casa da Rosa para a gente falar com ele e comer uma bananinha ou duas é uma é assim olha e pus mais acima aqui na rua de São Francisco também entrei para dar um alô à Márcia Fernandes que vem de casas também ali na rua de São Francisco em frente ao museu homem isso é tudo malta homem e cá gosta e cá gosta da gente e gosta dos nossos dos nossos povos da nossa ilha olha o José Eugênio o José Eugênio aqui da da Fonte de Bastard também estava ali à espera da Caminoto das Carreiras ali no ao Padeu VT falamos um bocadinho daqui a dias vai haver grandes novidades não vou adiantar nada mas vai haver grandes novidades com o José Eugênio e a sua filha depois devemos de de publicitar o José Eugênio também um homem de 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 tocar de dançar de das nossas tradições bem e é assim amigos olha foi esta visitazinha aqui a Angra neste dia em que a depressão hipólito anda aqui por cima de nós mas a gente a gente há de se abrigar e e o temporal há de passar nunca nunca choveu que nos campasse não é verdade um grande abraço para todos fiquem bem fiquem na graça de Deus por todo o mundo tudo Obrigado.